Hahahaha, quer um cereal que tem um ótimo sabor e ajuda a liberar a raiva reprimida? Sim! É hora de dar ao café da manhã o que ele merece! Zootiacs! O cereal integral nutritivo com a emoção de uma matança do final dos anos 60! Aveia torrada nas formas divertidas dos meus criptogramas! E, no verso de toda a caixa, tem um quebra-cabeça cifrado! Nossa! Delicioso e divertido! Quem é você? Ninguém sabe o que é exatamente por que misturamos marshmallow multicoloridos que parecem com suspeitos de quem eu poderia ser! O detetive da polícia, a bibliotecária, o veterano da marinha! Eles até colocaram o cara com confissão do leito de morte! Ele é delicioso! E também é inocente! Assassinlicioso? Eu espero que eles nunca achem você! Você passou 50 anos! Eu diria que você não tem com o que se preocupar! Fora a segurança dos seus pais! Zootiacs! Mistério delicioso!